Bem-vindo a City Toys! Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos brincar com a família Peppa e a Sorveteria Divertida! Quem quer sorvete aí, hein? A Sorveteria Divertida vem desmontado, com 7 acessórios, 5 potes de massa modelar Play-Doh e Play-Doh Plus e é recomendado para crianças acima de 3 aninhas. Na base do conjunto, vem molduras com vários formatos de frutinhas. É fácil de montar e também vem livro de instruções. Vamos criar vários sabores de sorvete com esse novo conjunto. Vem sorvete de casquinha, nucapinho, banana split... E aí, mamãe Parquinha, que tipo de sorvete você gosta? Olha, eu quero casquinha verde com sorvete de menta. Sim, mamãe Parquinha, esse sabor... Hum... Hum... É demais! Eu posso ajudar! Agora, posso ter outra bola de sorvete? Ah, eu vou querer cereja! E aí, gente? Vamos moldar uma cerejinha para terminarmos esse sorvetão para mamãe Parquinha! E o melhor de tudo, o sorvete não derrete! Nossa, que invenção incrível! E aí, Peppa? Que sorvete você gosta? Ai, ai, ai! Eu não sei! São todas escolhas! Ai, eu quero sorvete... Eu quero casquinha rosa com sorvete de menta e morango! Passa, passa a dar uma olhadinha? Que gostoso! Ai, que delícia! Ai, hum... Eu quero um coração de sabor de banana! Eu vou comer tudinho agora! E aí, George? E você? Gosta de que sabor? Ó, quer saber? Eu vou te mostrar! Eu gosto de comer qualquer um! Posso ficar aqui embaixo com a boca aberta assim? Ó, ó... George, assim não dá, né? Hum... Eu quero sabor... Sorvete azul! Que sabor é este? Hum... Não sei, George! E aí, galerinha? Se vocês souberem que sabor é este de sorvete azul, deixa aí embaixo escrito nos comentários para nós! Eu quero banana também! Pode ser uma bola, por favor! Caramba, caramba! Está maior do que eu! Hum... Que delícia! Vamos dar uma cerejinha menta para ele! Hum... E aí, papai porquinho? E você? Eu vou querer também o sorvete azul! Pode pôr cereja também! Azul, cereja! Azul, cereja! Hum... Uma banana split bem diferente do meu estilo! Eu gosto de criar novidades! Pode observar em o George! George! Assim você vai engasgar! Uau! Que emoção! Vamos acrescentar um moranguinho para você! Que delícia! Esse produto é de excelente qualidade e diversão garantida! Você vai adorar brincar com sua família e os seus amiguinhos! Hum... Oi, George! É... Assim... Tipo assim... O meu sorvete acabou! Você pode me dar um pouquinho do seu? Nunca! 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 É meu! Todo meu! Meu! Eu vou comer tudo sozinho! Uuuu! E aí, papai porquinho? Você está gostando do sorvete? Hum... 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 Ai, mamãe! Eu acho que o George desmaiou de tanto como é sorvete! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Inscreva-se em nosso canal e até o próximo! Tchau! Bye!